Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cheques. Cheques aumenta o score? Cheques pode aumentar o meu score? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda muitos pedidos referente a cheque, se aumenta o score, se cheques sobe o score. Já tem um vídeo falando sobre isso, nós temos um ou mais vídeos falando sobre isso aqui no canal e eu vou falar mais uma vez sobre cheque. Muitos inscritos têm ainda cheque, muitas pessoas ainda continuam usando cheque. Então, principalmente em cidades menores, as pessoas ainda têm o hábito de soltar cheque para o datado, cheque para comprar vista, principalmente pessoas que têm muita grana, fazendeiros que gostam de soltar um chequinho. Então, essas cidades ainda onde o cheque flui bastante, continuam ainda soltando cheque. Você vem em São Paulo, nas grandes capitais, dificilmente você vê circular cheque em lojas, né? Então, vamos entender os dois lados do cheque, ok? Quando você solta um cheque pré-datado para aquelas lojas que não têm consulta ao SPC Serasa, que têm cidades pequenas, que nem tem, nem sabe o que é isso, provavelmente, né? Pega o cheque, vai lá, confia na pessoa e guarda o cheque. Nesse caso, o SCORE não influencia em nada, nem para o banco, nem para o sistema Serasa, Boa Vista e SPC Brasil. Por quê? Porque eles não sabem que você soltou o cheque. Quando você solta o cheque naquelas empresas que consultam o seu CPF, então você dá um cheque, a pessoa vai lá e consulta. Então, é consultado pelo SPC, ou é pelo Boa Vista, ou pelo Serasa. Então, nesse caso, como você está buscando por crédito, porque você está dando um cheque e eles estão te consultando, né? Se tiver SPC, não é aprovado, geralmente, né? Então, nesse caso, quando eles fazem a consulta, pode baixar seu SCORE, tá? Porque você pode causar o risco de crédito, tá? Quando a empresa não consulta e você solta o cheque à vista, tá? Então, você pegou uma folha de cheque, preencheu lá mil reais, soltou o cheque à vista. Influencia no SCORE? Quando é compensado no banco, não influencia no SCORE porque você soltou o cheque, o dinheiro caiu na sua conta, tirou da sua conta um dinheiro que é seu. Então, você não causaria risco para você mesmo, né? Então, você imagina, você pegou o cheque, soltou o cheque, o cheque é da sua conta, caiu na sua conta, você fez um depósito, no caso, e o dinheiro estava na sua conta, tá? Então, você dá um... Então, para entender, você preencheu um cheque para a loja X e você tem lá mil reais na sua conta, tá? E o cheque é de mil reais. Então, você tirou o cheque, o dinheiro de mil e transitou ele para a conta da loja. Nesse caso, não pode o SCORE baixar porque você não causou risco. Mas, internamente com o banco, você está movimentando a sua conta. Então, para relacionamento com a instituição financeira, sim, afeta o SCORE. Então, se o banco vai de zero a dois mil, de A a Z, a letra lá vai mexer porque você... Lógico, não é um cheque que vai fazer isso daí. Só que você está movimentando a sua conta, tá bom? Agora, o outro caso. Você está usando o cheque especial. Você está usando o limite do cheque especial para fazer como se fosse sua renda. Muitos brasileiros utilizam o limite do cheque especial como se fosse seu. E não é. O cheque especial é do banco. Você está usando uma linha de crédito. Juros aí de 7,5 a 13,9. Tá? Então, quando você utiliza o cheque especial como limite de crédito para você usar, nesse caso, você pode afetar o SCORE porque você está pegando crédito de uma instituição financeira. E aí, nesse caso, seu SCORE pode baixar, sim. Leandro, mas eu uso dentro daquele prazo de 10 dias que o banco me dá. Internamente com o banco, você está tendo movimentação interna. Para as outras instituições, você está buscando crédito. E quando você saca R$1.000 do cheque especial um dia que você está usando, é um crédito que você pegou. Tá? Mesmo ele te dando prazo de 10 dias. Tá certo? É do banco. Você está usando um dia do banco. Então, usar o cheque especial é bom, Leandro? Como eu falei. Se você utilizar o cheque especial como se fosse um dinheiro que é complementar para a sua renda, não é bom. Cheque especial, o juros é abusivo. Cheque especial, o juros é altíssimo. Então, quem utiliza do cheque especial e vive do cheque especial pagando conta o cheque especial, não é legal. Se você puxar seu SCORE, não deve ser bom também, não. Tá bom? Então, essa foi a dica aí do SCORE de cheque que muitos estavam me procurando. Tá bom? Vamos para os abraços, então? No caso de hoje vai o pessoal de Manaus, o pessoal de Santo Antônio da Platina, o pessoal de Goiânia, a galera de Três Lagoas. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Jundiaí e o pessoal de Carapicuíba. Um grande abraço também para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus!